E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor trazendo mais um vídeo pro canal. Mano, a gente vai ali, eu não ia gravar não, mas a gente vai bem ali, lá na cozinha, meu pai tá fazendo beiju rosa, vermelho, sei lá, sei que minha mãe chegou aqui e falou que ia fazer beiju rosa, que parada é essa? Mas vamos lá, vamos ver que parada é essa. Já deu pouco a água, hein? Eu vou botar uma xícara, fica menos de uma xícara. Tá rosa. Deixa o chicotear a gente pra misturar. É uma pedra, quase uma moeba. Uma moeba? É, eles fazem a moeba assim. Já vi, eu vi com espinafre também. Eu vou fazer com cenoura. Eu acho que é uma moeba. É uma moeba. É uma moeba. Tá bom, hein? O primeiro é uma moeba. O primeiro é mil. Eu acho que eu gosto mesmo. Eu acho que eu gosto de ver. Eu acho que eu gosto de ver. Ela come isso? Ela tá comendo tudo? Ela é com grande, tinha um pedaço pra ela Não dá por causa da pro frigideiro Tem aquele negócio de modelar E fica, toma Não é culpa de nada Para que? Uma mini, um mini beiju Tome Tem que cortar Nove até agora hein É porque você tá fazendo Melhor leva lá, eu tô chorando Eu não sei nada Não, tire um pedacinho mais fácil Espera aí, ela tá muito apertada Eu vou tirar um pedaço E aí bichete Agora dá pra você chegar É que ela vai dar uma licença Olá, olá Titi Aqui Titi Come um beiju Sabor reterraba Solta na boca dela Acabou? Acabou? Ela tá olhando outro canhão Só mandando a Vanessa Não tinha nem visto Próximo Que delícia Gostei Tá chupando Tá chupando um pedacinho Tá chupando um pedacinho É mesmo Tira ai pra chegar Tá gostoso Cadê o dentinho Titi? Cadê o dentinho dessa neném? Cadê? Cadê? Um atrás do outro Pera ai Tá aparecendo Como é que é? Cadê o neném? Vamos ver se ficou bom agora E aí? Não tem boca cheia Tá muito bom Não fala de boca cheia E o que você falou? Com o seu recheado ai Galera, como vocês puderam ver Eu ainda tenho um pouco de vergonha Mas eu mostrei a minha família Mas enfim Era de beterraba Ele fez um suco e só jogou na massa Lá de biju E colocou Mas ficou bom o fim Vou te falar Ficou bom pra caramba Dá pra sentir o gostinho da beterraba Lá no final Assim na massa Mas quando fica pronto Suave É muito bom pra criança Tá ligado? Eu achei bem interessante Bom Mas foi um vídeo assim Só pra descontrair mesmo Entretenimento Só pra Aleatório pra vocês Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa o seu like Compartilhe com os seus amigos Se inscreva no nosso canal As minhas redes sociais Instagram Face Página do Facebook Diabo 4 Tá tudo aí na descrição Então Dá uma passadinha lá Segue nós E tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau